E o balanço tem esporte da melhor qualidade, porque nesse sábado, dia 3 de dezembro, a terceira e última etapa do Circuito de Corridas teve a Atalaia 2022. A prova é na Ola de Atalaia. Nesse momento, os corredores começam a pegar mais levezinho, descontração e tal. E olha só que presença ilustre, ela, a minha parceira Jéssica Cruz, é a nossa Jéssica. Pra ela, a corrida tem um gostinho ainda mais especial. Jéssica, corre, menina! E balança aí! A contagem regressiva já começou pra terceira etapa do Circuito de Corridas TV Atalaia 2022. A competição, que já faz parte do calendário esportivo no estado, tem movimentado diversos atletas e clubes de corrida. Na reta final de treinos, o ritmo já começa a desacelerar entre os atletas, para evitar lesões e fazer bonito na competição. Nessa última semana, a gente já começa a dar uma aliviada nos treinos, como já viu, mais intenso durante esse período agora. É dar uma aliviada pra poder chegar bem sábado e tá bem tranquilo na corrida sábado. A etapa pisolar do Circuito de Corridas TV Atalaia 2022 será de superação pra muita gente. São atletas que vêm treinando há meses para o evento. Há exemplo da jornalista Jéssica Cruz, que aguarda ansiosamente superar um grande desafio pessoal, correr os 10 quilômetros. Pra essa última etapa, eu me lancei um desafio, né? Porque nas outras corridas da TV Atalaia, inclusive ano passado, eu ficava nos 5 quilômetros só. E nessa última, eu queria muito e quero, né? Fazer os 10 quilômetros. Então, eu entrei num clube de corrida, tô há 4 meses treinando pra fazer bonito no dia 3 de dezembro. Essa vai ser a primeira vez que Jéssica vai participar do Circuito de 10 quilômetros. A expectativa é enorme e a preparação também. É um trabalho de mente, um trabalho de corpo. Você não pode ficar na zona de conforto. Se você atingir uma meta, é hora de você planejar a próxima meta, né? Porque você acaba se superando. E não é uma competição com outras pessoas, é uma competição com você mesma, né? E uma competição saudável. O cenário da Orla de Atalaia vai ser o ponto de encontro dos atletas no próximo sábado. E a torcida também tem papel fundamental nessa festa do esporte. Quando passa alguém, ou quando tá a família, os amigos, e dizem, pessoas que dizem assim, olha, não desista, vai, tá chegando. E isso ajuda demais. E eu acho que esse é um diferencial da corrida da TV Atalaia. Porque é uma corrida de família, é uma corrida que os amigos vão, que os colegas de trabalho vão. Então, isso ajuda bastante. Show!